Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Pura Atena. Sete minutos aí Nerd Hits Rap dos Cavaleiros do Zodíaco. Essa música tem três anos. Mais de três anos. Essa música foi o Donate aqui do canal. Caso queira Donate, também tem um botãozinho aqui embaixo, aqui no canto, pra um canto aqui em coraçãozinho com cifrão. A partir da já, você pode pedir pra eu reagir a uma música aqui no canal, tá bom? Demora pelo menos uma semaninha pra música sair. Tem toda uma programação aqui no canal, mas tem essa opção, caso você queira. Eu tô um pouco com medo disso aqui, tá bom? Porque eu amo Cavaleiros do Zodíaco. Foi o que eu cresci assistindo, tal, como muitos outros animes. E eu tô com medo disso aqui ser meio cringe, talvez. Por quê? Porque eu amo música geek, de modo geral. Mas as músicas mais antigas de música geek, você fica meio assim, né? E nem por elas serem cringe, só porque não sei como é hoje em dia, como eu tô acostumado a ouvir. E aí você fica tipo, nossa, antigamente era meio, né? Mas, e aí tem outro fator. É sete minutos. Então, deve ser bom pra caralho. Eu tô com medo à toa. De qualquer modo, a gente vai descobrir, tá bom? É isso que a gente vai reagir hoje. Caso de novo por aqui no sexto canal, se inscreva e deixe seu like também, que me ajuda bastante. Tamo quase batendo 20 mil inscritos aí. Tamo quase. Tamo na bordinha ali de bater 20 mil inscritos. Caso de novo se inscreva aí. Comecei o canal em março. Tô quase batendo 20. Presente de Natal pro pai aqui. Taca no peito do teu pai esse presente de Natal. Batei 20 mil no final do ano aqui, ó. Primeiro ano de canal. Pô, que isso? Lindo demais. Tá bom? Tô com o canal secundário também, tá na descrição aqui. Tô começando a postar os cortes de live lá. Tem um meizinho ele, tá postando só shots. Tô botando cortes de live agora. É, vou começar a postar mais também. Vai ter shots todo dia nele e dia ou outro vai sair cortes de live lá. Segue lá se você gosta do meu conteúdo. Porque eu postava esses cortes aqui. Não vai ter mais aqui. Aqui vai continuar sendo de música geek e outras coisas. Outras músicas e tudo mais. Mas focado em música geek nesse canal aqui. O outro vai ser o de cortes, tá bom? Tá na descrição aqui. Tá no link. E caso querem, assim, qualquer rede social minha, qualquer outro lugar. Tá na descrição aqui também. No Discord, Instagram, TikTok. Tá tudo aí no link das minhas lives também. Tá bom? É isso. E vamos assistir o vídeo. Música já tá disponível na sua plataforma digital preferida. Link na descrição. A sede é no beat. Vamos lá. O Lucas. Ah, tava os cinco aqui ainda, né? Hoje em dia, é... É só o Lucas, o Gabriel e o Pedro. Sete minutos, né? Pabllo e Peu não estão mais. O quê? Mas são os cinco aqui. Música Música Essa parte do Lucas cantando, eu já pensei, não vai ser cringe. Porque é o Lucas, ele faz uma parada muito diferenciada, ele faz uma parada muito dele, já... Ele tava muito na frente já, três anos atrás, ele tava já muito na frente da parada. Mas esse... Que é muita coisa que o Taos, né? Fazia já, eu já fico meio... Porque eu não gosto. Eu não gosto disso. Eu não gosto desse negócio, assim, sabe? É algo muito pessoal que eu não gosto. Eu olho e falo, ó... Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu já não gosto. Gabriel, isso é maneiro. Isso aqui é bravo. E ao contrário, enxergando pelo cosmo mesmo, não tendo visão. Brown house, cinco picos de rosão e o mestre ancião. Eu não preciso de armadura, eu só preciso das minhas mãos. Cólera do Dracão. O frio, o inverno da Sibéria. Se ninguém não era mais gelado do mundo. O frio, o meu olho te congela. As as doces nesse era absoluto. Não era absoluto, o diamante. Esfiar os átomos imortes. Ele ainda conheceu o poder, então fingia. E execução anona. É o Peu que tá fazendo o wiki, né? Acho que eu nunca ouvi a... Acho que eu ouvi a voz do Peu. Ouvi? Não lembro, mas... Melhor cavaleiro. Melhor cavaleiro, tá bom? Não há discussão. Bravo. Bravo, tudo bravo. Três anos atrás, os caras já eram bravos. Isso aqui não. Isso aqui não precisava pela música. Não há uma lei. Cavaleiros defendem as deusas da guerra. Seus oucos separam o céu. E seus chutes abrem em frente da s... Nada! Vão rindo, o cosmo queimba. Vem com a telação, me protegerá. O universo em fim vai superlevar. Pura, 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 Entappeada. Calma, Lucas, peraí, tu vai cantar a música inteira, caralho? Calma aí. Eu sou muito novo pra ter um ataque do coração aqui, viado O poder Sempre vou lutar por ti Mesmo se o mundo cair Eu sempre estaria aqui Não sei o que é Desistir Meu corpo E acendi a chama do milagre Me deu a terrasada Pelo céu azul Meteoro de Pegasus Acabou com Meteoro de Pegasus na minha cara Cara, música muito boa Tava com medo, como eu falei E tem aquela partezinha ali no meio Mas é um tipo de coisa que eu não gosto É meu, totalmente específico Mas tirando aquilo, toda a música Tava muito boa, tava com medo à toa Como eu falei, o pessoal de 7 minutos, o Lucas A galera já tava muito à frente Já há 3 anos atrás Porque você ouve música de muita gente De, sei lá, 2 anos atrás 1 ano atrás você fica meio É, ok Mas o negócio é que também Pô, 7 minutos tá fazendo 10 anos Ano que vem, né Então, há 3 anos atrás Eles já tinham 6 anos Então os caras já estavam, né Tinha a Seed no beat também Que ele também é braba pra caramba Então assim É uma parada que tipo assim Você tem que entender também Que os caras já eram um nível muito alto Então a gente que tava fazendo música 2 anos atrás começando Eles há 3 anos atrás Já tinham muito tempo de estrada E isso demonstra muito claramente na música Como o mix é muito bom Como o beat é muito bom Simplesmente Incrível Tá bom E vamos aí ver esse drop aí Que tá chegando, tá A gente vai reagir a tudo 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 Todas as músicas, todas No dia que sair Eu vou lançar todas elas No dia que sair Todas Não sei Mas eu vou tentar De verdade Tá bom E é isso Caso de novo Pra quem assiste o canal Se inscreva aí também Que me ajuda bastante Como eu falei Faltam menos 700 Pra chegar nos 20 mil inscritos Se você me seguir Vai me ajudar bastante Tá bom Tô com o canal aí Desde março Comecei esse ano E se eu bater essa marca De 20 mil inscritos Até o final do ano Vai ser tipo assim Um ótimo Natal Um ótimo ano novo Eu vou ficar muito feliz Me sentir um pouco realizado Com as coisas Porque muitos anos Fazendo conteúdo E felizmente consegui fazer Uma coisa que deu certo E que eu gosto muito de fazer Eu também tô com o meu canal secundário Como eu falei lá Tô postando mais shorts Agora que eu tô começando A postar uns vídeos de cortes lá Tá na descrição aqui O meu canal secundário Tá bom Eu vou começar a postar Mais coisas lá Das minhas lives Que eu vou voltar A fazer as lives direitinho A partir de janeiro Eu vou me mudar Agora semana que vem Então a partir de janeiro Eu vou começar a fazer As lives controladinhas Bonitinhas Vou estar num lugar mais controlado Eu vou ter um calor infernal Não tenho feito live Por causa desse calor infernal Do final de ano Gente mesmo Aqui eu tenho um ventilador Que vocês não tão ouvindo Porque o microfone é bom Mas assim Não tem ar condicionado Eu fecho tudo Ligo um monte de luz Então fica muito quente No calor horrível Não dá pra gravar Fazer live muitas horas Entendeu? É muito difícil Então vai estar tudo Direitinho controlado Eu vou voltar a fazer E eu vou ter mais cortes Eu vou continuar botando Vai ser tudo pra esse canal secundário Então me sigam lá também Além de seguir aqui Aqui vai continuar sendo Um canal de react De música geek De modo geral Tá bom? Dizem quando eu raje outras coisas ainda Mas esse canal aqui Ele vai continuar sendo assim Ok? Caso queira virar membro do canal Tem um botãozinho aqui embaixo A partir de 5k Você pode virar membro aqui do canal Me ajuda bastante Tem acesso antecipado As músicas aqui do canal Tá bom? Que eu libero aí Antecipado pra quem é membro E caso queira virar música Esporadicamente aqui no canal Aqui no canto Aqui embaixo Nesse canto aqui Tem um coraçãozinho Que eu super gostei A partir de 10 reais Você pode virar música Pro regi aqui no canal Demora pelo menos uma semaninha Pra uma música sair Tá bom? E caso queira me seguir Qualquer rede social minha Estão todas aqui embaixo No meu discord Caso queira ir por lá Conversar com o pessoal lá Mandar recomendação pra lá também Todo mundo é muito legal A gente não fala muito A gente conversa muito Mas o pessoal tá lá Você pode me seguir por lá Vai ser tiktok, instagram também Tá tudo aqui embaixo Todos os links Link das minhas lives também Já me segue por lá E aparece por lá Quando eu vou ficar ao vivo Tá bom? É isso gente, obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu